Alô, nação! Vamos trazer algumas notícias do Clássico de hoje à noite. O técnico Vitor Pereira terá opções para o jogo contra o Vasco nesta segunda-feira às 21h10 da noite. O técnico Vitor Pereira terá opções para escalar a equipe no Clássico contra o Vasco nesta segunda-feira. Segundo informações dos canais de notícias, o atacante Pedro está à disposição do treinador e pode ser uma opção para o ataque. Além disso, o jogador Vitor Hugo já treina com um elenco e pode ser relacionado para a partida. O volante Thiago Mais também está recuperado de lesão e pode voltar a campo, mas pode ser preservado para a segunda partida. Com esses reforços, Vitor Pereira ganha mais opções para montar o time titular do Flamengo. Vamos aguardar este jogão! Se gostou desta notícia, deixe o seu like! Até a próxima Nação Rubro Negra!